Bom, Gabriel, a gente vai conversando aqui, vamos conversando aos poucos, você estava me dizendo que, incluindo uma orientação dos advogados que fizessem uma entrevista ao vivo, vocês têm reclamado, de acordo com vocês, muito de edições, de corte, que não é colocado que é empresa. Eu vou começar fazendo a clássica pergunta que todo mundo quer saber. Quem investiu na Excelente? É vítima de um golpe? Hoje, assim como os nossos clientes, nós também somos uma vítima. A orientação jurídica foi que, realmente, nós só dessemos agora, a partir desse momento, entrevistas ao vivo, justamente porque a nossa voz não está sendo ouvida. Nós estamos sendo criticados, massacrados perante alguns jornais, onde a gente fala, de fato, o que aconteceu com a empresa, o que a empresa está buscando como solução, porém, essas matérias estão sendo vinculadas de uma forma que só quer contar uma única narrativa, e não, de fato, a verdade da situação toda. Então, por esse motivo, a gente só está dando agora, nesse momento, entrevistas ao vivo. Porque aí, as pessoas podem perguntar, claro, se quiserem, e qualquer questionamento que for feito, a gente tem as respostas necessárias, sim, de uma forma muito clara e transparente, para poder conceber as pessoas, assim como a gente já concede para os nossos clientes. Claro que, numa eventual situação, um, dois, três ou até cinco clientes, gera esse transtorno, que é o caso que está acontecendo aí, que gerou toda essa repercussão midiática, mas sim, a gente também é uma vítima, e eu estou aqui disponível para poder explicar. Tchau, 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 tchau.